Quando o interno chega Eu quero estar junto a ti Pode voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Pode voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo Para te dar Meu amor Para te dar Eu quero estar junto a ti